Aí ó, tamo aqui na cama fria, menos quantos graus aqui? Menos 10? Só menos 28. Menos 28 graus, pessoal. Então, bem, ah, pois é, pessoal, saímos de viagem aqui do interior de Goiás, passamos aí por Hidrolândia, passamos por Aparecida de Goiânia e a capital de Goiânia, a linda Goiânia, seguindo viagem ao Corumbá, passamos por Teresópolis, chegamos a Anápolis, segunda maior cidade do estado de Goiás, aí passamos também por Abadiana, sentido Alexânia, mais alguns quilômetros, chegamos na linda Alexânia e descemos para o Corumbá 4 aqui em Goiás, galera. Chegamos aí, ó, nessa linda cidade, Alexânia, próximo a Brasília. Vamos aí, ó, visitar aí a sorveteria aí, ó, do pessoal aí da família, tomar um sorvetinho, né, chupar um picolé. Galera, aqui em Alexânia, tá aí, ó. E aí, ó, Alexânia, aqui, ó, aqui, ó, Diego, milhões, milhões. Vamos mostrar o sorvete aqui a fábrica, a maior fábrica de picolé e sorvete aqui de Alexânia. Aí, ó, estamos aqui na cama fria, menos quantos graus aqui, menos 10? Tá menos 28. Menos 28 graus, pessoal, vocês no calor aí, ó, e nós aqui, ó, de boa aqui, ó, Alexânia, Goiás, chupando aí aquele picolé, ó, se vocês quiserem picolé. Picolé direto do... Aqui no Goiás, estamos visitando aqui um pessoalzinho do nosso em Alexânia, Goiás. Palmeira! Delícia! Pois é, pegamos aí essa estradinha de chão, ó, um simples 10 quilômetros rumo lá ao Corumbá. O pessoal já tá lá com carneirinho no varal, secando, a gente já joga na churrasqueira. Calorzão 40 graus aqui na Chaca Bronx. Aí, o louco. Calorzão 40 graus! Valeu, Thiagão! Volta, viu, volta! Ó o perneirinho aí, ó, bobão, você não quis vir, ó, tá vendo aí, ó? E lascou. E lascou, ó, tá aí, ó. Ainda tem mais, não é só essa, não. É, aqui é só a metade. Tonega! Tonega hoje, galera, aqui no Corumbá, perto aqui de Brasília. Estamos aqui, ó, preparando aquele carneirinho da hora, ó. Passamos o salzinho nele, deixamos a noite toda, curtir. Agora colocamos aqui, ó, dá uma secadinha. Daqui um pouco, tchau, na churrasqueira. Tonega aqui, ó, aqui é uma chacrinha aqui da família aqui. Corumbá, né, perto das sete curvas aqui, perto de Alexânia. Aqui no estado de... Olha aí! Se passaram dois dias, estamos voltando Pegamos de novo a estradinha de chão Que bela vista Vamos passar em Alexânia Para comer esse delicioso disquinho de carne Famoso aqui de Alexânia Está aí a lanchonete aqui A beira da BR-060